Fica amor, amor, meu amor Fica junto que contigo amar Conte o cheiro de sabor me atrai Já não é bom, força diz que vai embora Oh, vem pra lá, vem dançar, chão de coco Pode mais ter você comigo, amor, meu amor É te pegar, te abraçar, sempre um beijo Só não é bom, quando você diz que vai embora Fica amor, amor, meu amor Fica junto que contigo amar Pois o cheiro de sabor me atrai Só não é bom, força diz que vai embora Oh, vem pra lá, vem dançar, chão de coco Pode mais ter você comigo Tchau, tchau, tchau